Música A Mostra, a ideia foi na verdade para a gente poder também apresentar teoricamente o que seria na verdade assuntos relacionados ao turismo, a parte cultural da cultura sergipana e também porque a gente pretendia apresentar exposições com relação à gastronomia. A minha perspectiva é na verdade continuar com a continuidade da Mostra porque a gente sabe que o resultado o ano passado na primeira edição foi positivo e durante agora essa segunda edição a gente está vendo que está tendo êxito e a gente sabe que dessa vez nós fizemos divulgação para a gente atingir o público externo e graças a Deus a gente está vendo que está tendo muito êxito. Muitos alunos de outras instituições que são da área não só do turismo, mas estão participando do evento. Essa dinâmica de associar a cultura ao turismo, então isso nos propicia a tanto mostrar o nosso trabalho como também as questões culturais do nosso estado. Nessa representação que eu faço com essa temática em relação ao homem nordestino é para mostrar essa diversidade tanto da cultura como o cotidiano mesmo que o nordestino ele traz no seu dia a dia e é um trabalhador sempre com inteligência de não ficar só parado em uma só profissão, sempre busca outras alternidades de sobreviver para buscar o sustento da família. Então, essa coisa de mostrar o nordeste e também a cultura nordestina eu acho que é muito importante para a questão do turismo porque outras pessoas também conheçam essa parte cultural e artística. Eu fui convidada pela Maraísa, que é a coordenadora do curso de turismo é já a segunda vez que ela me convida para poder fazer uma palestra sobre gastronomia e hoje a oficina é sobre sabores de Sergipe. Então, o desafio foi identificar os sabores do nosso estado o que é que caracteriza o nosso estado, o nosso comer e beber, os nossos costumes não só daqui de Aracaju e sim do litoral, do agreste, do semiárido. Então, essa busca foi que eu consegui criar essa oficina mostrando e fazendo com que as pessoas se identifiquem com Sergipe fazendo com que as pessoas entendam que tem riquezas e que tem muito a desenvolver e oferecer ao nosso estado tanto na pesca, na fauna, na flora, tudo é muito rico. Então, foi com base nessa pesquisa que eu montei a oficina no dia de hoje. A gastronomia, a cultura, o comer de um povo faz parte da cultura então não tem como se desligar da cozinha em nenhum período histórico então o Sergipe não está longe disso e pelo contrário, ele está imerso mas falta um pouco de reconhecimento do próprio sergipano de entender a sergipanidade e fazer com que ela flua naturalmente. A gente consegue identificar essa propriedade do que é seu, do comer e beber em alguns outros estados do Brasil e em alguns outros países do mundo e eu vejo que é ainda pequeno aqui no estado de Sergipe o ato de identificar e o comer mas a gastronomia, ela está totalmente ligada com a formação cultural de um povo então no início da oficina eu coloquei alguns pontos, abordei alguns pontos como o nome Sergi, o nome Sergipe e por que do nome Sergipe de onde vem, da origem desse nome então são dos nossos índios que habitaram aqui as terras sergipanas e deixaram um legado, uma riqueza muito grande que até hoje a gente coloca nos pratos e inconscientemente a gente come a farinha, a gente come a tapioca a gente come vários doces da nossa cultura e não sabe de onde surgiu então vem dessa origem a gastronomia é uma base cultural muito forte é uma identificação de um povo então quando qualquer pessoa vai conhecer outro local ela não quer só conhecer a parte de estrutura, da natureza ela quer conhecer a cultura e a cultura faz parte, a gastronomia faz parte da cultura desse povo então a origem do povo sergipano vem dos índios, dos portugueses, dos africanos e algum pouco dos espanhóis e dos holandeses então isso tudo misturado faz o que Sergipe é hoje nessa riqueza e uma diversidade muito grande na nossa gastronomia